A gente vai ao vivo para a Zona Sul de São Paulo, para o Hospital Vila Nova Estar, onde está internado o presidente Jair Bolsonaro. O repórter Beatriz Manfredini está desde cedinho acompanhando toda a movimentação por lá. Traz para a gente agora as atualizações, o que já se sabe sobre a internação do presidente. A Secretaria de Comunicação divulgou nota, Beatriz? Divulgou, Adriana. A gente aguardava um posicionamento do Palácio do Planalto e ele chegou. A Secretaria de Comunicação disse que o presidente Jair Bolsonaro passa bem e que aguarda divulgar mais tarde, depois da atualização do boletim médico, novas informações. Mas diz então que ele passa bem e confirmou a internação do presidente, que sentiu, de acordo com essa nota, um desconforto abdominal. Além disso, a gente também vê já algumas autoridades se pronunciando nas redes sociais sobre essa internação do presidente. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, por exemplo, disse que está em oração pela breve recuperação do presidente. Ele postou uma foto indo até Minas Gerais, olhar as cidades que foram atingidas pelas fortes chuvas e fez essa declaração de apoio à saúde do presidente. A deputada estadual Janaína Pascoal também se pronunciou no Twitter e disse colocaram tanto olho gordo na viagem do presidente que o pobre até adoeceu. Ela se refere às críticas que foram feitas à viagem do presidente Jair Bolsonaro. Ele estava em Santa Catarina desde o dia 27 de dezembro, durante o recesso de fim de ano e foi muito criticado por estar de férias e não ter parado esse recesso para visitar a Bahia, que também sofreu muito e ainda sofre, aliás, com as fortes chuvas. A gente relembra, então, o presidente estava em Santa Catarina e aí ontem à noite, no domingo, sentiu esse desconforto na região do abdômen. Aí ele veio, pegou um avião da Força Aérea Brasileira e desembarcou aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta da uma e meia da manhã, desceu andando desse avião e às duas horas da manhã deu entrada aqui no hospital Vila Nova Estarde, de onde eu falo neste momento. O movimento por aqui continua muito tranquilo e, além, então, dessa bateria de exames, o presidente Jair Bolsonaro também espera a chegada do médico, que acompanha o caso dele, desde que ele levou a facada em setembro de 2018. O médico Antônio Luiz Macedo, que está em viagem nas Bahamas e vai pegar um voo para o Brasil o mais rapidamente possível, deve chegar aqui ao hospital ainda hoje, durante a tarde. Mas a novidade é essa, então, Adriana, a presidente Jair Bolsonaro passa bem, a gente segue aguardando agora a divulgação de um boletim médico aqui do hospital.